Tá estrondando tudo, estourando os alto-falante Que é lançamento, Elias Funk, palhaço Guia vermelho, um pensamento positivo Uma palavra de progresso para a vida melhorar Sei que é difícil porque o mundão tá louco Mas se tu perder tua fé, a tendência é piorar Acordo cedo, dou um beijo na coroa Faço uma oração pra algo me abençoar Pego meu pão, saio correndo e vou pro trampo Porque o tempo é dinheiro e eu não posso parar Eu sei que pouco sabe a história da minha vida Mas tem um monte que tá querendo julgar E pra invés de olho gordo é arruda Quem me protege não dorme, então vai ter que me aturar Eu sei que pouco sabe a história da minha vida Mas tem um monte que tá querendo julgar E pra invés de olho gordo é arruda Quem me protege não dorme, então vai ter que me aturar E pra invés de olho o gordo é arruda, quem me protege não dorme, então vai ter que me aturar E pra invés de olho o gordo é arruda, quem me protege não dorme, então vai ter que me aturar É o Gui da Norte, porra De vendedor, de brigadeiro e tempero, de barman e de garçom Eu já tive que trampar, não é vergonha mas o pensamento é grande e o projeto de empresário eu quero concretizar Loja de roupa, quem sabe uma adega ou talvez um lavacar, na quebrada eu vou montar O importante é manter a humildade sempre com a cabeça erguida pra na vida prosperar Eu sei que poucos sabem a história da minha vida, mas tem um monte que tá querendo julgar E pra invés de olho o gordo é arruda, quem me protege não dorme, então vai ter que me aturar Eu sei que poucos sabem a história da minha vida, mas tem um monte que tá querendo julgar E pra invés de olho o gordo é arruda, quem me protege não dorme, então vai ter que me aturar E pra invés de olho o gordo é arruda, quem me protege não dorme, então vai ter que me aturar É o Gui da noite, porra